Zilu reclama de alfinetadas de Graciele e Detona. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no extra.globo.com Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Barraco virtual Zilu Camargo perdeu a paciência e resolveu soltar o verbo contra Graciele Lacerda, atual mulher do seu ex-marido Zezé de Camargo. A mãe de Vanessa publicou dois postos nas redes sociais e ainda fez um vídeo pedindo respeito e afirmando que não vai mais se calar diante das provocações da rival. A ex-mulher de Zezé ficou revoltada ao saber que Graciele teria afirmado que ela tinha um relacionamento aberto com o sertanejo na época em que ela conheceu a atual esposa. Cheguei no meu limite. Há muito tempo, veio enfrentando uma série de inverdades alfinetadas e indiretas de uma pessoa que no mínimo eu deveria me respeitar como mãe dos filhos do marido dela, já que ela não sabe respeitar nem mesmo a minha história. Falou Zilu. Olha, Zilu também disse que Graciele pensa, fala como se fosse Zilu a culpada, que ela é que foi a amante e que Zilu estava atrapalhando o momento dela. Ela disse, eu só queria que ela me deixasse em paz. Ela lutou para destruir uma família e estar no pódio. Quem devia estar incomodada fui eu, eu que fui atraída, eu que separei, eu que tive que buscar outros caminhos, deixar de lado tudo que eu vivia. Eu quero paz, me esquece, deixe de me atacar, pelo amor de Deus. Continuou Zilu. Pois é, e aí? Deixe o seu comentário.